O Estado, olhando justamente por essa ótica do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, digamos se o senhor estivesse não indo para a política, tivesse resolvido abrir uma mercearia na Bahia ou algum outro negócio aí, e aí, pô, será que eu abro ou não abro? Aí você vai olhar como é que funcionam as coisas no Brasil. Se o Estado vem na sua loja e fala, ó, isso aqui está errado, vigilância sanitária, sei lá, você fala, não, eu não acho, eu acho que eu fiz tudo certinho, mas você está falando que não, e aí vamos brigar na justiça. Se você sabe que lá na frente vai ser, a decisão final vai ser tomada por um representante do lado da Receita Federal e não do lado do contribuinte, isso não te desincentivaria a empreender? Será que não é um empecilho a mais na cabeça de quem está disposto ou está querendo empreender no Brasil, gerar renda, empregos? Só para concluir, Tatiana, nós estamos falando, não é de justiça, isso aqui, ó, em nenhum lugar do mundo, nenhum, olha que coisa forte, em nenhum lugar do mundo existe um CARF, existe o Conselho Tributário, que quem decide o voto de Minerva é o setor privado. Porém, não existe também no mundo que tenha uma administração tributária tão complexa como a nossa, né? Uma pesquisa que nós, foi nos dado um dia desse lá na frente, que 190 países pesquisados, o Brasil ficou em 184, ou 186, entre a administração tributária mais complexa no mundo. Eu disse até que eu ficava com pena dos quatro que perderam para nós. Imagina, como eles tiverem a viver.